Bem, gente, vou mostrar aqui agora o meu blog no UOL, acabei de publicar o texto, e eu destaco outra estatística muito importante desse confronto. Flamengo 3x1 na sétima vitória sobre o Corinthians com sete técnicos diferentes. É isso mesmo, sétima vitória sobre o Corinthians com sete técnicos diferentes. Está aí o Renato, que entra para essa lista vencendo o Corinthians como técnico do Flamengo. E aqui eu explico. Depois que o Corinthians venceu o Flamengo e Itaquera, eliminando os rubro-negros da Copa do Brasil em 2018, o técnico Maurício Pabeira foi demitido. Depois dele foram oito jogos entre os dois times. Um empate e sete vitórias, com sete treinadores diferentes e um placar agregado de 20x4 para o time carioca. Aí eu vou aqui encurtar o caminho para mostrar a lista. Então vocês depois podem acessar meu blog lá no UOL, onde vocês vão encontrar os detalhes todos aqui explicando essa estatística. Então vamos lá. As sete vitórias do Flamengo, as sete vitórias do Flamengo sobre o Corinthians nesses sete últimos jogos. Flamengo venceu o Corinthians por 3x0 em 3 de agosto de 2021. Aliás, com Renato Gaúcho. Hoje, 3x1, perdão. Tem que atualizar aqui, aliás. Estava 3x0 e o cidadão aqui não atualizou. Vamos atualizar aqui que foi 3x1 esse jogo que terminou há pouco. A gente vai preparando o material ainda com bola rolando, gente. A correria é grande aqui num dia como o de hoje. Mas tudo bem, 3x1. Já atualizei lá. Flamengo 2, Corinthians 1. Foi o jogo anterior. O técnico era o Vagelicene, no Maracanã. Esse jogo foi em fevereiro. Antes, 5x1. Era o Domênico Torrentes. Foi em outubro do ano passado, pelo brasileiro. Antes desse jogo, o 4x1 do Maracanã. Brasileirão, Jorge Jesus era o técnico. E antes desse, teve o jogo com o Jorge Jesus em Itaquera, que foi 1x1. Por isso, foram 8 jogos e 7 vitórias. 7 técnicos diferentes. Antes dos 4x1 do Jorge Jesus no Maracanã. Jogo que o Henrique brilhou intensamente, fez 3 gols. 1x0 o Flamengo, sobre o Corinthians, no Maracanã, Copa do Brasil. Marcelo Salles, o Fera, era o técnico. Lembra? O Interino. Antes desse jogo, Abel Braga foi o técnico do 1x0 em Itaquera, gol do Arão. Copa do Brasil também. E lá atrás, o primeiro jogo dessa série, 2 gols do Paquetá. O jogo que o Vitinho foi muito bem. Flamengo 3x0 sobre o Corinthians, com o Dorival Júnior. Então vocês veem aí que é um dado muito importante. O Flamengo tomou goleada, gente. Entre 2013 e 2016. Duas de 4x0, uma do Pacaembu, em 2013, uma do Menezer, o técnico do Flamengo. Outra de 4x0, com o Romero deitando e rolando. Esse jogo foi em Itaquera. E um 3x0 no Maracanã. Trocaram até o hino do Corinthians, 2015, esse jogo. No alto-falante do Maracanã. Negócio que não dá para entender também até hoje. Mas enfim, aconteceu. Então foram várias derrotas. E três aí por placares elásticos. 2x4x0 aqui em São Paulo. 1x3x0 em pleno Maracanã. Quando o Flamengo já contratava ali, tinha contratado o Guerreiro e o Emerson Sheik. Ele não podia escalar esses jogadores contra o Corinthians. Um acordo absurdo. O Flamengo aceitou isso. Enfim. E tomou aquela pancada de 3x0. O Corinthians foi campeão brasileiro naquele ano. De lá para cá, o que aconteceu? O Flamengo não perdeu mais para o Corinthians. Exceto aquela derrota. Perdeu com o Barbieri, 2018. Não perdeu mais. O Flamengo só vence o Corinthians por placares elásticos em alguns momentos. Hoje não foi mais, porque o time início também tirou o pé. O time aliviou. O time arrefeceu. E eu acho que é normal. Eu acho que é normal. O jogador vai dosar energia. O Renato fez muito bem em ter poupado alguns jogadores no decorrer do jogo também.